Todo homem tem seu preço Trocava um fio da barba e dava por garantia Não usava documentos como nos tempos atuais Para tratar com o homem costumavam pensar mais Porém se desse a palavra por nada voltava atrás Honrava o que dizia mesmo com riscos fatais Hoje a palavra de honra amanteiro não tanto faz Hoje tudo tá mudado pra ninguém isso é segredo A moral de certos homens tá servindo de linquedo Quando fala volta atrás muda a verdade por medo São simples montes de gelo que se passam por rochedo Pra encontrar muitos deles não precisa Precisa sair cedo Quanto mais o tempo passa Mais se perde a tradição Filhos de homens direitos Perde o nome em cabelhão O bom conceito que é dar Aos que vai nos golpes que dão Não importa a honra da casa Querem ser mais do que são Pra se andar nas alturas deixa morar Lá no chão Na mão Toda a honra eutter O que é isso?